E bom, galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando algumas coisas sobre o CSGO Prime. Ó, eu tô personalizando a loja da Twitch aqui e eu tava observando que um rapaz acabou de resgatar um CSGO Prime totalmente de graça, tá bom? Foi esse carinha aqui, ó. Esse foi o nome do cidadão, ele resgatou um CSGO Prime de graça. E como que funciona isso, Dany? Funciona resgatar suas skins de graça? Sim, galera, o que que acontece? O DNX hoje tem um estoque muito grande de skins aleatórios. Toda vez vai acabando o Dany, vai repondo, vai acabando o Dany. Dany colocou 5 M4 aqui, os caras pegou tudo, tá ligado? M4 grife. Mas eu vou pôr mais, tá ligado? Várias M4s, várias skins. E nisso também tem o famoso CS Prime, tá ligado, galera? Aqui, ó. Tá aqui, ó. CSGO Prime. Uma pessoa resgatou, eu vou tá enviando pra ela. Mas, Dany, como que faz pra mim participar disso? Como que faz pra mim ganhar isso? Criei, basicamente, uma coisa na Twitch, tá bom, galera? DanyXSGO1.tv. Esse é o link, tá bom? Twitch.tv. Se você não conseguir chegar pelo link, coloca só isso aqui, galera, ó. DanyXSGO1 na barra de pesquisa, já vai aparecer aqui, ó, ao vivo. Você só clica aqui, ó, já vai tá no canal. Pode ficar tranquilo. Tem alguns comandos importantes pra vocês, que é o comando loja, o comando points, tá bom? Pra você saber quantos pontos você tem na live do DanyX. Agora são 7 horas do mês, já tem 14 pessoas, eu abri a live agora, tá bom? Ou você pode clicar por aqui. Se você for um sub, um sub paga um valor por mês, certo, mano? Mas só que aí você vai ganhar duas vezes mais pontos. Normalmente, você ganha... Vamos aqui, ó, vou abrir a loja aqui pra vocês ver. Normalmente, vocês ganham 10 pontos a cada 10 minutos. Agora, quando o cara é inscrito, eles são recompensados duas vezes mais. Então, se você ganha 10 e for sub, você vai ganhar 20, tá ligado? Pra você entender como é que tá funcionando essa história. É muito simples, você só precisa assistir as lives, ganhar pontos e depois você vem aqui, ó... Cadê o CSGO Prime? Você vem aqui, ó, resgatar itens. E aqui vai aqui, ó, assista e ganha a quantidade de pontos atuais, quanto que vale o custo de itens, saldo após a compra. Tipo, eu tenho 700 mil pontos. Agora, quando eu tirar os 200, aí eu vou ter mais skins que eu posso resgatar aqui, entendeu, galera? Então, é uma coisa que vale super a pena, tá? Então, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí, agora, ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E, além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, peaks, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então, não perde tempo e venha abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade e juízo. Antes de continuar qualquer coisa, eu sei que não tem nada a ver, guys, mas eu andei limpando o meu CPU recentemente e recomendo que vocês façam isso também pra melhorar o desempenho, melhorar a qualidade. Então, por isso que eu vou deixar um vídeo, o editor vai colocar a miniatura dela na tela dos últimos vídeos de comentar FPS no seu CS2, mano. Assista esses vídeos que é muito importante pra seu desempenho. Mas um conselho bem rápido aqui, galera. Você vem aqui, ó, no menu iniciar. E este computador, você vai vir aqui, ó, propriedades, rapaziada. E aqui você vai fazer limpeza de disco, tá vendo? E aqui vai carregar isso aqui, ó, arquivos temporários, caches, tudo isso aqui você pode marcar pra ser desativado. Ó, arquivos temporários tem 40 e poucos GB, você marca aqui OK e eles vão ser limpados, tá bom? Outra coisa é vir aqui em ferramenta, verificação de erros, você clica aqui pra verificar. E otimizações da unidade, você vai desfragmentar todas essas unidades, as unidades que você tem disponível pra melhorar o desempenho do seu PC. Meu PC tava pesado, galera, eu tava sentindo isso. Deu uma otimizada e já ficou tudo ok. Galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês, o CSGO Prime vale a pena? Tem muita gente que tem essa dúvida se o CSGO... Se o CS2 Prime vale a pena? Bom, vou explicar pra vocês de uma maneira mais simples, porque o que que acontece? Meu jogo, o meu CS2, eu preciso instalar ele agora, que eu vou até colocar ele pra instalar aqui, ó. Vou deixar ele instalar aqui, vou deixar baixar. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês, por que que eu fiz isso? É porque, basicamente, eu estou atualizando o jogo de unidade. Eu tô colocando ele no meu SSD pra rodar com mais desempenho, tá bom? O que que eu quero falar pra vocês? Se vale ou não a pena você ter o CS2 Prime. E sim, mano, por que que vale a pena? Ó, vou vir aqui no meu inventário, vou mostrar pra vocês as últimas skins que eu peguei. Que foi essa daqui e esta caixa aqui. Pra ser sincero, essas duas caixas aqui, acho que foram as mais baratas que eu peguei. Dropando dentro do CS2. O que que acontece, galera? A gente tem, basicamente, um sistema de drop dentro do CS2. Quando você é um Prime. Existem os famosos mimos semanais. Basicamente, você tem recompensas a jogar o CS2. E qual que seria as recompensas? São caixas e skins e grafite. Mais ou menos essa média sim. Eu acredito que teve pessoas que já ganharam itens extremamente fantásticos nos mimos do CS2. Assim, é raro, é quase único. Mas existe pessoas que ganharam muitas skins fazendo isso, tá bom? Mas o básico mesmo, o padrão, é a gente ganhar uma skin e uma caixa. Por que que eu recomendo você pegar a skin e uma caixa? Ó, tem poucos jeitos que eu peguei essa aqui. Aqui embaixo, justamente, também foi a vez que eu peguei o mimos semanal. Então, vocês podem ver que tem muito pouco curto período de tempo. Só que essa caixa, no caso, ela vale R$5,40. Recentemente, eu vi um rapaz que dropou uma caixa, Bravo, que é uma das caixas mais caras do CS2. Custando avaliado em mais ou menos R$500, mano. Mais ou menos, tá ligado? Então, tipo assim, peraí, mano. Você vai comprar um jogo que é R$70 ainda e ele vai te dar caixas e skins de graça? Olha aqui, ó. Mais um drop aqui, que foi de caixa, entendeu? Assim, galera. Mais um aqui, ó. Tá vendo? E vai dropando caixa, rapaziada. E vai dropando caixa. É um benefício que você mesmo vai criar pra você. E creio eu, mano, que dependendo do tempo que você for baixando e estiver jogando, etc. Muito, mano, você vai, tipo, rapidinho recuperar o seu dinheiro e conseguir jogar o CS2 praticamente de graça. Tá, galera? Você vai ganhar um CSGO Prime de graça. Neste vídeo, eu tô praticamente ensinando vocês a ganhar o CS2 Prime de duas formas. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que você tá gastando, você vai recuperar esse dinheiro. E você pode simplesmente, galera, que, né? Eu vou vir aqui no meu inventário do CS e vender. Eu posso vender essa caixa aqui, ó. R$5,40. E ultimamente eu não tô jogando tanto, galera. Se eu tivesse jogando, eu te garanto que eu tinha muito mais caixas. Eu já cheguei a dropar caixas de R$10, R$15 aqui. Então, você vai ganhar caixas, vai ganhar skins. E se você for um cara inteligente e acompanhar o DNX CSGO lá no Twitch, mano, você pode colocar seu celular pra tá rodando, mano. Você vem e coloca seu celular aqui, ó, deixa ela de canto lá no carregador que seja um celular velho. Ou alguma coisa que seja, um PC, não tem problema também. Mas você deixa tudo em economia de energia, etc. Aqui, ó, mais o Martins resgatou muito aí na loja. Adesivos raros. Eu tô doando vários adesivos raros pra galera também. E como eu falei pra vocês, guys, olha só pra vocês verem que coisa mais magnífica. Tá vendo, rapaziada? Vocês vão assistir a live do DNX. Você vai vir aqui, ó, DNX Store. Vai ganhar seus pontos e ainda vai resgatar skins extremamente fantásticas e de graça. Eu tô explicando a vocês como iniciar no setor que é o CS2. Aproveita aí, ó, se você gostou do vídeo, mano, se inscreve no canal que eu vou passar várias dicas pra vocês sobre CS2. E principalmente, galera, sobre guias de iniciante. O DN faz vídeo de guias pra iniciante. Recentemente eu fiz um guia pra iniciante de CS2. E vou fazer mais outro, tá bom? Isso aqui, ó. Guia pra iniciante no CS2. Tudo que você precisa saber. Counter Strike 2. Muito em breve eu vou fazer uma nova versão. Porque tudo, tipo assim, atualizando, vai melhorando, vai evoluindo. Então a gente precisa fazer algumas breves atualizações, tá bom? Guys, então basicamente esse vídeo é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Tudo que eu queria falar, eu consegui dizer, né? E espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração, de fato. Se te ajudou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E ajude o DNX a bater 100 mil inscritos, que é o sonho do DN, mano. Se você puder contribuir, vou ficar muito contente com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um próximo vídeo aqui no canal. Continua assistindo o canal do DNX SGO. Vários vídeos estão passando aí pra vocês estarem assistindo. E é isso aí. Valeu. E até a próxima. Fui.